Eu estou no estande da Unifértil e eu converso agora com o Vitor Hugo da Silveira, que é coordenador técnico. Nós vamos falar um pouco sobre o produto Premium Max, que foi lançado em maio de 2017. Boa tarde, é um prazer para a Unifértil receber o pessoal do AgroLink para fazer a matéria e apresentar para os produtores, principalmente nossos clientes, o nosso novo produto. O Premium Max foi lançado em maio do ano passado, de 2017. Foi um sucesso de vendas já na safra. O pessoal que utilizou já está vindo no estande comentar da eficiência do produto, da facilidade da aplicação. E é o primeiro ano dele na Expo Direto e o sucesso está sendo muito grande. O pessoal está vindo, quem não utilizou ainda, está vindo buscar informação. E a gente está com a equipe técnica aí, incansavelmente, levando as informações para os produtores. Então, Aline, eu queria agradecer a vocês também por virem no nosso estande, para nós conversarmos e levar esse novo produto para o mercado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que é o foco da nossa empresa, uma empresa gaúcha, 46 anos aí no mercado, atuando e trazendo produtos novos e que trazem muitos benefícios para o produtor rural. Vitor, você falou na facilidade da aplicação e eu gostaria que você me explicasse um pouquinho como que é feita essa facilidade e como que ele age exatamente na planta. O Premium Max é uma mistura de grânulos de NPK, ele contém o nitrogênio, fósforo e potássio, o cálcio e o enxofre. Mas a grande jogada dessa mistura é nós colocarmos o micronutriente boro, zinco e manganês em todos os grânulos. A gente faz uma emulsão concentrada em micronutriente e joga na mistura, para que esse micronutriente esteja recoberto em todos os grânulos. Eu tenho 100% dos grânulos do fertilizante com os micronutrientes. Isso melhora a eficiência da aplicação na lavoura e traz resultados para altas produtividades. A gente sabe que o micronutriente é absorvido em pequena quantidade pela planta, são gramas por hectare as recomendações e a eficiência na aplicação é fundamental. Então as respostas vêm quando você melhora essa eficiência da aplicação. Então eu tenho hoje todo o fertilizante contendo esse micronutriente e levando para todas as plantas, disponível lá na raiz no momento do plantio, que é quando a planta começa a crescer a raiz, começa a germinar, esses microelementos estão presentes ali disponíveis para ela. Eu conversei com o Vitor Hugo da Silveira e ele é coordenador técnico da Unifertil. Eu estou na Expo Direto com a Trijal Aline Merladete para o Portal AgroLink. Obrigado.